Como que a mudança do Nubank afeta o seu dinheiro depositado lá? Vem cá que eu vou te explicar aqui na folha. Como você já sabe, as regras de rentabilização da conta do Nubank mudarão. A partir dos dias 25 de setembro, a Nuconta, ela vai ter um rendimento, começar a render a partir do 31º dia, ou seja, o seu dinheiro depositado lá não mais vai render a partir do primeiro dia que ele é depositado lá. O rendimento começa a partir do 31º dia, que é quando você vai receber o retroativo dos 30 dias anteriores que o seu dinheiro ficou lá. E então começará a ter um rendimento de 100% do CDI diariamente. Mas como isso afeta o seu dinheiro depositado lá? Isso afeta muito pouco o seu dinheiro. Por quê? Nos primeiros 30 dias há a incidência de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse IOF vai incidir sobre o lucro, de forma que quanto menos tempo você deixa o seu dinheiro lá, mais IOF você paga. Dá uma olhadinha nessa tabela aqui. Se você deixa o seu dinheiro lá por um dia, você paga um IOF de 96% sobre o lucro. Se você deixa ele durante 15 dias, você paga 50% de IOF sobre o lucro. Se você deixa ele durante 30 dias, você também não paga nada de IOF, que é quando também no 31º dia há, então, o rendimento da conta Nubank. Então, esse primeiro fator que vai afetar o seu dinheiro depositado no Nubank. Um outro fator que eu vou também explicar através de um exemplo que afeta o seu dinheiro é o seguinte. Por exemplo, se você deposita no dia 1, R$ 2.000, e no dia 29, você vai lá e saca R$ 1.000. O seu rendimento, então, vai ser sobre o valor restante que completou os 30 dias. Ou seja, o seu rendimento retroativo que você vai receber vai ser apenas sobre os R$ 1.000, mesmo você tendo deixado durante 29 dias. Isso, então, vai beneficiar quem deixa o seu dinheiro por mais tempo ali na Nuconta. Beleza? Então, se você gostou, aproveita e deixa o seu like, segue a gente aí. E se você quer aprender a investir, clica no link lá na bio.